E agora a gente volta a falar sobre o retorno das aulas presenciais na rede estadual de ensino previsto para hoje, conforme o estabelecido pelo governo. Nós mostramos no início do programa que o Sintese optou por greve sanitária e trabalhadores do Sintrase também optam por não retornar ao trabalho porque dizem que não tem condições sanitárias adequadas para o retorno em meio a uma pandemia. E aí eu volto a chamar a nossa repórter Jéssica Cruz ao vivo. Ela está no bairro Grajeru, aqui na capital, no Colégio Estadual Governador de Genal Tavares Queiroz. Olá, Jéssica. Novamente, eu percebo que o movimento aí está bem tranquilinho. Como é que está a situação desse retorno hoje, nesta terça-feira, Jéssica? Pois é, Tamiris, bem tranquilo mesmo. E essa é a expectativa para os próximos dias, meses dessas aulas, né? Para os terceiros anos de ensino médio. Eu vou mostrar aqui, nessa escola do bairro São José, como é que está sendo toda a estrutura para que esses alunos retomem as suas atividades. Na escola, aqui do bairro São José, as aulas estão acontecendo aqui nessa quadra, né? Um ambiente mais aberto, com distanciamento e é assim que tem que ser. Então a gente vai conversar aqui agora com o professor César Estrelado, ele que é diretor do Colégio de Genal Tavares Queiroz, aqui no São José, como eu falei. Ele vai explicar um pouquinho sobre esses procedimentos que vêm sendo adotados. Todo mundo com máscara, respeitando o distanciamento. São essas e outras medidas que vocês adotam, né? Sim, sim. Um bom dia a todos. É uma satisfação, né? O Colégio de Genal está aqui mostrando um pouquinho dessa retomada. A gente está muito satisfeito também com o acolhimento dos pais, com o acolhimento dos professores, com o acolhimento dos alunos. Eles estão chegando e a gente entende que a educação é educação para todos e à medida que as coisas vão ocorrendo nas nossas vidas, a gente precisa se adaptar a elas. Então a gente corresponde com os cuidados sanitários. A gente tem o stop de chegada para que os alunos possam higienizar suas mãos com álcool 70, álcool em gel. A gente tem o distanciamento estabelecido. A escolha de fazer essas atividades aqui na quadra foi uma escolha da coordenação junto aos professores por conta do arejamento, para evitar o contato no ambiente fechado com ar-condicionado, até mesmo que poderia usar aberto. Mas a gente fez essa escolha e a gente acho que acertou nessa questão e a gente sinalizou tudo para os pais. O comitê gestor esteve presente ontem fazendo, atestando todas essas medidas, as medidas de colocação de espaços, de sinalizações. Isso contribuiu muito para dar uma confiança, uma confiança da escolha dos estudantes para esse local. Dentro desse protocolo que foi estabelecido pelo governo, o protocolo sanitário, também tem uma redução de cerca de 50% das turmas, dos alunos que vêm presencialmente para as aulas. Como é que vocês estão fazendo todo esse planejamento? Quem vem para a sala de aula nesses dias de aulas presenciais? Então, aqui no Digenal temos duas turmas nos terceiros anos. E como está em portaria estabelecido, 50% dos estudantes de cada turma, hoje a gente tem uma turma que é o terceiro ano A, 50% desses alunos, mas ao mesmo tempo que eu acho que é uma coisa que eu gostaria de comentar, as atividades que vão ocorrer aqui, os outros 50% irão assistir em casa. A gente tem ali uma webcam, a gente tem um assinal tecnológico para que eles possam, enquanto as aulas estão aqui presenciais, ocorrendo por isso a metade, por isso 50%, 50% também estão em casa assistindo. Amanhã já vem a outra turma, então assim, eles vão ter o contato tanto remoto, como o contato também presencial. E aí cria aquele vínculo maior, porque a gente está observando a questão do Enem, né? Os alunos são dos terceiros anos, eles estão saindo da unidade escolar para seguir uma carreira profissional. Então assim, acho que é o cuidado que o Estado teve e a escola tem, porque a gente está em um momento atípico e a gente precisa se adaptar a ele. Então a gente conseguiu atrair esses estudantes, concordando, né? A gente tem os documentos que eles assinaram, concordando em vir, eles não são obrigados, mas eles concordaram, os pais também vieram, participando em reunião. Então toda essa logística foi montada para atender tantos alunos que estão aqui nesse momento, que correspondem a 50%, quanto aqueles estudantes que estão em casa. Professor, eu queria que o senhor repetisse esses protocolos, né? Que o aluno tem que seguir quando chega na escola. Ele passa por aferição de temperatura, recebe o álcool? Sim, sim. Nas mesas, elas são higienizadas com álcool 70. A gente tem na portaria, logo na recepção, um tapete sanitizante, né? Ele faz a higienização dos pés e também tem a ferição da medida da temperatura. Então, após ter essas recomendações iniciais, eles têm os espaços que eles deverão estar. Tem alguns espaços que a gente limitou o acesso, a gente botou impedimentos, né? Justamente para evitar muita circulação. E a cada momento de um intervalo, a gente vai fazer uma higienização nas mesas, vai colocar álcool em gel para eles também. E são recomendados estar nesse ambiente com uso de máscara. Professor, muito obrigada pelas informações. Também, a gente segue acompanhando esse retorno para trazer mais informações para o público de casa. Muita gente com dúvida, muitos jovens com dúvida também, apreensivos. Por isso que a gente traz esses detalhes sobre o retorno das aulas na rede pública. Perfeito, Jéssica. Cruza ao vivo, direto da escola pública de Genal Queiroz, do bairro Grajeru. E que bom, Jéssica, que pelo que a gente pode observar daqui, está tudo correndo bem aí com os protocolos sanitários. Essa tem que ser a expectativa e a realidade para todas as escolas. A gente percebe ali o distanciamento entre os alunos, o uso da máscara, como foi dito, todos os protocolos. E é assim que tem que ser. E é assim que tem que ser.